Existe um amor dentro de mim que eu não posso nem mais controlar Se olho pra você e vejo o seu jeitinho de sorrir e de falar É algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender Uma coisinha estúpida que eu gosto de sentir que é amar você Espero, amorzinho, que o meu carinho por você não seja em vão Entrego de presente minha vida, meu destino e meu coração Existe um amor dentro de mim que eu não posso nem mais controlar Se olho pra você e vejo o seu jeitinho de sorrir e de falar É algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender Uma coisinha estúpida que eu gosto de sentir que é amar você Amar você É algo tão estranho que eu gosto de sentir que é amar você